Oi, gente! Eu acho que esse vídeo aqui é um dos vídeos mais esperados por muitas de vocês aí nesse ano todo dia. Todo vídeo que eu tava postando, vocês comentavam lá. Ana, faz a finalização da bacia, traz o método da bacia, grava o vídeo da bacia e aqui estou eu. Já estou com a minha bacia. Então já deixa o seu like, clica muito aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Mas vamos lá, essa finalização da bacia tá viralizando aqui no YouTube, né? Várias cacheadas, crespas, onduladas estão fazendo. O primeiro vídeo que eu assisti foi o da Farquille, depois eu assisti o vídeo da Mari Morena, da Tamiris. Várias outras meninas estão fazendo, a Jujuba, a Matira, enfim. Tem muitas, muitas, muitas meninas fazendo, assisti o vídeo aí de várias. O que eu percebi é que nos comentários muita gente fala assim, Ah não, mas essa é uma finalização que dá muito trabalho. Pra que colocar essa bacia? É só amassar o cabelo e pronto. Não, eu posso fazer isso no chuveiro. Ah não, essa finalização não dá muito trabalho, não vi muito sentido. Eu li alguns comentários assim. Por isso, eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, o porquê desse método. Porquê ele funciona, quais os benefícios. Tanto pra você aí que achou que não faz muito sentido essa finalização. Tanto pra você aí que nem ouviu falar e tá perdida aí até agora. Então vamos lá. Esse método da bacia ninguém sabe ao certo quem foi que inventou. Então por isso eu não vou dar os créditos a ninguém, né? Até mesmo a Farquili, que foi uma das primeiras que eu vi fazendo, disse que viu as gringas fazendo. Então é um método muito comum entre as gringas aí, né? E o método da bacia surgiu da técnica Squish to Condish. Que basicamente é você finalizar o cabelo muito molhado ali, encharcado de água, com um condicionador e ficar amassando de cabeça pra baixo. Aí você pensa, tá, é só isso? Parece até que uma finalização que eu já trouxe aqui no canal, né? Uma finalização só com condicionador, que eu fiz no chuveiro, assim, também. Fiz no banheiro bem rapidinho. É uma finalização muito legal. Mas o Squish to Condish não é uma técnica só de finalização. Uma técnica que você faz uma rotina completa. Então desde a lavagem ali, a aplicação da máscara de tratamento, o condicionador até a finalização. O ideal é fazer em toda a rotina ali, usando muita água. Você vai diluindo ali o produto com a água, fazendo com que o seu cabelo fique mais hidratado, de forma que o produto fique bem distribuído em todos os fios. E sempre amassando o cabelo de baixo pra cima, amassando muito. E por que sempre amassando o cabelo? Pra ativar a memorização dos cachos. Por isso que criaram essa técnica. Porque o nosso cabelo tem uma memória. Então quando você faz ali todas as etapas amassando o cabelo, você tipo tá falando pro seu cabelo ficar mais definido, ficar com a memória mais cacheada ali com o formato dos cachos, entendeu? Porque pensa, se você tá ali esticando o seu cabelo, a gente gosta, né, de enluvar, de esticar, o seu cabelo tende a perder um pouco a memória ali dos cachos. Então dizem que se você amassar, você ajuda aí na memorização e na definição do seu cabelo. E como essa técnica Squish to Condish basicamente é feita no banho ali, no chuveiro, enfim, foi aí que surgiu o método da bacia. Porque é uma finalização que usa essa técnica aí, essa ideia do Squish to Condish, só que você não precisa estar necessariamente ali no chuveiro, no banho. Porque aí você vai tá reaproveitando a água, reaproveitando o creme que você vai tá usando ali, ao invés de deixar tudo escorrendo pelo ralo. Mas é isso, vocês vão entender melhor o processo aí no decorrer do vídeo. E como eu falei com vocês, muitas meninas tão fazendo essa técnica, cada uma faz de um jeito diferente. A técnica é isso que eu expliquei pra vocês, mas você pode ir fazendo da forma que você preferir aí, né? Mas hoje eu vou reproduzir o jeito que a Farquille fez no cabelo dela. Que ela fez um passo a passo bem prático, que eu quero seguir pra testar aqui no meu cabelo, pra ver se vai ficar legal, se vai funcionar. Confesso que eu não estou muito esperançosa, porque eu achei uma finalização assim muito diferente, é algo mais leve, esse negócio de ficar amassando aqui de cabeça pra baixo. Não sei se vai dar certo no meu cabelo, mas eu pensei, poxa, vamos tentar, né? Porque é algo meio diferente. Se der certo, legal. Se não, tentamos, né? Vamos lá? Chega de enrola? Vamos lá. O primeiro passo que a Deise faz na finalização dela é o seguinte, ela lava o cabelo lá no chuveiro, no banheiro, com shampoo, aplica uma máscara, e depois, a hora que ela enxágua a máscara, que o cabelo tá enxercado, e que ela vai aplicar o condicionador, ela não aplica, ela sai do banho, né, ali, e é essa hora que entra a tigela. Então você fica ali com o seu cabelo enxarcado, você vai aplicar o condicionador agora na finalização, que é o que a gente vai fazer. Como meu cabelo já secou bastante, eu vou molhar ele aqui novamente, enxarcar ele aqui novamente. Vamos lá. Pronto, gente, molhei aqui o meu cabelo, já tá pingando aqui. A água que foi pingando eu deixei aqui na bacia. E agora a gente vai aplicar o condicionador. Aí o condicionador, gente, tem que ser um condicionador liberado. Eu vou usar esse daqui da Tô de Cacho, o de coco, eu amo ele. E aí eu vou pegar aqui uma quantidade e vou aplicando aqui no meu cabelo. O jeito de aplicar tem que ser... Você aplica, né, e vai apertando assim pro condicionador penetrar no fio. Ela falou que tem que aplicar a quantidade que você aplicaria no banho mesmo. Vou fazer então dessa forma, que eu aplico muito mais condicionador do que shampoo, gente. E agora ela vai aproveitando pra desembarassar também o cabelo. Se você não quiser nem desembarassar, talvez faça até mais sentido, né? Porque o negócio é só amassar. No caso da squish to condish, que é só squish, né? Só amassar. Mas aqui, gente, vou seguir aqui o que a Daisy fez mesmo. E se eu não desembarassar, o meu cabelo vai ficar uma farofa depois. Aí agora ela vai pegar essa água que tá aqui e vai espalhar por todo o cabelo. Coisa engraçada. Aí agora essa água você vai fazendo isso, ó. Vai apertando. Gente, eu acho que eu precisava numa bacia desse tamanho aqui, ó. Eu ia me sentir mais confortável. Esse negócio de ficar de cabeça assim, gente, não é muito legal, não. Ai, meu pescoço. A finalização com condicionador eu faço basicamente assim, gente. E pronto. Só que no caso é no chuveiro, né? É bem prático assim pros dias de calor, pra correria. Gente, eu confesso que eu tô chocada porque o meu cabelo tá realmente sugando a água, sabe? Ele já não tá mais tão encharcado. A gente vai apertando e o cabelo suga a água mesmo. Então eu acho que é uma finalização muito hidratante. Agora é a hora que a gente pega um creme de pentear, um ativador de cachos. Eu vou usar o ativador de cachos de coco da mesma linha do condicionador. E aí pego uma quantidade que não precisa ser muito. Assim, eu peguei um pouco, muito. É porque eu tenho muito cabelo. Mas assim, tá bom, ó. Aí a gente vai aplicando assim, amassando. Gente, essa finalização é muito a cara das gringas mesmo. Se você pesquisar vídeos de finalização de meninas gringas, vocês vão ver que elas finalizam de um jeito muito diferente, assim, do que a gente é acostumada aqui no Brasil, sabe? Eu tô sentindo... Tô percebendo isso, que é bem uma técnica gringa mesmo, sabe? Agora a gente vem com o borrifador com água novamente e vai borrifando assim todo o cabelo pra ajudar a diluir, espalhar ainda mais o creme aqui em todos os fios em todo o cabelo. Agora a Deise usa um gel, uma gelatina e eu vou aplicando aqui também o gel de babosa. Deixa eu virar pra cá pra pescoço ficar doendo dói dos dois lados. Brincadeira, é pra dar um descanso mesmo. Também pra deixar o cabelo jogado pros dois lados, né? E aí a gente vai aplicando da mesma forma, nesse mesmo sentido aí. Amassando bem. Gente, eu acho muito estranho aplicar o produto amassando porque eu sinto que meu cabelo não tá absorvendo, sabe? O produto parece que fica aqui assim e eu voltei pra esse lado de cá. Eu gosto mais de ficar desse lado de cá. Aí, gente, a água que foi pingando aqui na bacia você vai usar agora pra voltar pro seu cabelo. Aqui, gente, não pingou praticamente nada de água. Sinceramente, não teve muito isso não. Tem só um pouquinho aqui, eu não sei nem se dá pra ver aí no vídeo, mas vamos lá. Agora é a hora que ela aperta assim, ó, pra sair o máximo de água possível. Meu, não sai água, gente. Isso porque o meu cabelo tá encharcado. Tá, vamos pro próximo passo. O próximo passo é pegar uma touca. Ela fala que pode ser uma touca de plástico, é só pra deixar o produto agindo mesmo. Mas, já que é pra deixar agindo, eu vou pegar uma touquinha térmica que eu tenho aqui, tá bom? Interessante, né? Uma finalização que você deixa o negócio é agir. Legal, pode ser que hidrate o cabelo, tá? Socorro. Pronto, colocamos a touquinha. Agora a gente vai esperar isso daqui agir por 20 minutos. Então eu vou esperar agir e já volto. Voltei, gente. Passaram-se 20 minutos, acho que até um pouco mais que isso. E agora eu vou soltar aqui, né? Tirar a touca. Ó, ainda tá bem molhado. O dela fala que o cabelo dela absorveu bastante a água, que não tava nem pingando mais. O meu já não tava pingando assim, mas eu sinto que absorveu mais o produto, sabe? Ah, gente, outra coisa. Essa finalização, essa técnica, é perfeita pras meninas que tem o cacho mais aberto, que tem um tipo de cabelo parecido com o da Daisy, né? Com o da Farquille. Eu acho que pode dar muito certo. Pro meu tipo de cabelo, eu ainda estou meio desconfiada. Vamos ver aí. Talvez eu possa me surpreender no final. E outra coisa, você pode adaptar a finalização de acordo com o seu tipo de cabelo, com o seu gosto, entendeu? Então você pode pegar essa técnica da bacia e ir adaptando aí. Eu tô seguindo a da Farquille pra ver como que vai ficar no meu cabelo, mas você pode adaptar do jeito que fica melhor pra você. E aí agora a gente vai pegar um tecido de algodão, ó, e vai amassar o cabelo e tirar esse excesso de água aqui. Sai bastante água. Pronto, gente, amassei aqui. Tirei bastante o excesso de água. Ele já tá, assim, bem mais leve, com menos água. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa finalização dar certo. Porque eu tô sentindo que esse negócio não vai dar muito certo. Se eu for esperar só que naturalmente vai demorar muito a raiz aqui, tá muito molhada ainda. Antes eu vou dar uma chacoalhada aqui na cabeça pra deixar o cabelo mais soltinho. E aí eu vou pegar o ativador de cachos e vou fazer um pouco de dedo liso aqui, principalmente na frente. Aqui, ó, ele tá bem bagunçadinho, sabe? Tá com bastante frizz, algumas mechas. Então, assim, eu não tô botando muita fé não, sabe? Gente do céu! Eu fui pegar uma mechinha aqui pra desembaraçar e aí foi puxando tanto cabelo. Meu cabelo tá muito embaraçado, vocês não fazem ideia. Isso porque eu desembaracei aquela hora. Mas isso de ficar amassando fez pra embaraçar mais o meu cabelo. Eu não sei explicar, mas está muito, muito, muito embaraçado. Aqui, ó, tá difícil de fazer o dedo liso de tanto que o cabelo ficou embaraçado. Pronto, gente! Fiz os dedos liso aqui, ó. Eu acho que já vai dar uma ajuda boa aí, né? Porque meu cabelo tava muito embaraçado em algumas partes. Então o dedo liso já ajuda a desembaraçar e a dar um pouco mais de definição aqui assim na frente que eu gosto, sabe? Então agora eu vou secar o meu cabelo e já volto. Tcharam! Deixa eu dar as minhas considerações finais aqui. O cabelo ficou muito, muito leve. Acho que dá sim pra vocês perceberem no vídeo pelo volume que deu. Deu bastante volume. Então essa é uma dica de finalização de técnica pra você que gosta desse aspecto mais leve no cabelo, às vezes com mais volume, pro cabelo ficar mais soltinho. Mas, mas, mas... Não é uma finalização que eu vou fazer, gente. Porque, primeiro, achei que dá mais trabalho. Se eu fizesse ele no banho seria algo muito prático. Às vezes pra um dia de calor, sei lá, na correria. Funcionaria. Mas pra usar no dia a dia, pra pegar a bacia e fazer todo esse negócio, não é pra mim. Mas eu acho que valeu a experiência, valeu experimentar. E o que eu sinto é que o cabelo tá muito macio, gente. Muito, muito macio. Assim, eu sinto que a água realmente dá aquela hidratada nos fios. O dedo liso que eu fiz ajudou aqui pra essa parte da frente. Que eu gosto dela mais definidinha. Já que atrás deu bastante volume. Ó, deixou o cabelo bem encorpado, bem levinho. Então, é uma finalização pra aquele dia que eu gosto, assim, de mais volume. E é uma finalização, gente, que não fica com divisão nenhuma. Como você fica com a cabeça assim, pra baixo, né? Sempre amassando. Não fica divisão nenhuma. Porque a gente não divide e mexe, nem nada. E é engraçado que olhando aqui pelo visor, o cabelo tá com mais brilho do que tá pessoalmente. Porque como é uma finalização mais leve, não tem muito produto, não piquei nenhum óleo, nem nada. O cabelo pessoalmente não ficou com tanto brilho assim. E aí, pra vocês que estão com mais brilho. Gente, sobre essa finalização da bacia, eu tive que vir aqui gravar essa ceninha pra mostrar o day after pra vocês. Porque eu estou um pouco chocada. Tipo assim, no vídeo eu falei, né? Que deu até um pouco de brilho, assim, olhando na câmera. Que deu um volume legal. Só que hoje, quando eu acordei, meu cabelo tava muito, muito, muito ressecado, gente. Então, na questão de hidratação, não funcionou pra mim. Mas aqui, ó, principalmente no meio, assim, do cabelo, tá muito ressecado. Eu não sei se dá pra perceber no vídeo. Ontem o cabelo tava até mais macio. Mas hoje não tá, assim. Tá com um aspecto mais seco mesmo, sabe? Então talvez se eu tivesse aplicado um óleo ou aplicado mais creme, não sei, alguma coisa assim, talvez teria funcionado. Mas eu tive que vir aqui gravar pra mostrar, gente. Perdeu já toda a maciez e ficou bem ressecado e embaraçado aqui no meio, ó. E é isso. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Me conta se você já testou o método da bacia e se deu certo no seu cabelo. Se você quer testar, se você vai testar. Enfim, me conta tudo aqui nos comentários e vai me deixando sugestões de próximas finalizações que vocês querem ver por aqui. Eu acho que já tá quase assim na hora de eu fazer a minha finalização atualizada, né? A finalização que eu realmente faço no meu dia a dia, que eu tô gostando de fazer ultimamente, com os produtos aí do momento. Enfim, eu posso trazer também, né? Que eu tô testando finalização de todo mundo. Quero ver a minha, né? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!